Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, na graça de Deus e de todos os sagrados da Terra. Hoje, o canal Receitas do Andy vai trazer para vocês um bolo de laranja com uma calda maravilhosa, fácil de fazer e outra, pessoal, bem barato, com todos os ingredientes que você tem aí na tua casa. E esse bolo de laranja, gente, fica uma verdadeira delícia e muito fácil de fazer. Então, quem está chegando, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque toda semana eu estou trazendo essa verdadeira delícia para vocês aí. Vamos lá, pessoal, para a receita? E para a minha receita, pessoal, eu vou estar usando três ovos. Ó, aqui eu tenho três ovos. Eu vou usar uma xícara de açúcar. Aqui eu estou usando a medida da minha xícara de 240 ml. E vou dar uma boa misturada aqui. Aqui, pessoal, depois de eu bater bem os ovos. E o legal, pessoal, que é tudo aqui, ó, na travessa, não vai no liquidificador. Só com o fuê mesmo você vai fazendo. 200 ml de óleo. Eu vou deixar na descrição do vídeo toda a medida dos ingredientes. Tudo explicadinho aí para vocês. Aqui eu tenho uma xícara de suco de laranja de 250 ml. Agora eu vou dissolver bem essa mistura aqui também. Aqui, pessoal, eu já misturei. Aqui eu tenho duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo. Eu vou colocar a metade, ó, dessa farinha. Vou dar uma boa dissolvida aqui. E aqui, pessoal, eu vou colocar o restante da minha farinha agora, ó. Coloquei a metade, estou colocando a outra metade. E vou dissolver tudo aqui para vocês verem como que vai ficar linda essa massa. E está um cheiro maravilhoso aqui na minha cozinha. E aqui, ó, a minha massa ficou nessa espessura. Olha que massa lisa, bonita que fica. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento para bolo. Eu vou dar uma leve mexida aqui e dissolver até envolver todo esse fermento nesta massa. Agora eu vou pegar e vou passar para a minha assadeira. A minha assadeira é 21 por mais ou menos 4 dedos, assim, uns 7 mais ou menos de fundura. Eu untei com margarina e farinha de trigo. E vou passar toda essa massa para cá. Pessoal, ficam aí que vocês vão ver que delícia que é esse bolo. Super fácil de fazer. Não vai em batedeira, não vai no liquidificador. E é um bolo de laranja que todos vocês vão estar gostando, principalmente as crianças aí. E depois que ele assar, eu vou estar fazendo uma calda maravilhosa aí para você estar fazendo. Muito facinho de fazer. Agora eu vou estar levando para o meu forno pré-aquecido. Lembrando que quando eu comecei a fazer o bolo, eu já liguei o meu forno elétrico a 180 graus de 35 a 40 minutos. E venho mostrando para vocês que delícia. E vou fazer a calda para colocar. Ficam aí que vocês vão amar essa receita. Pessoal, enquanto o meu bolo assa, que já está terminando de assar, eu vou fazer a calda. Muito simples e vocês vão estar amando essa calda. Para essa calda eu vou usar uma xícara de açúcar. Aí se vocês não quiserem muito doce, vocês usam menos. E vou usar uma xícara de suco de laranja. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer, dissolver toda essa açúcar aqui, ó. A minha açúcar já está toda dissolvida aqui, ó. Eu vou ligar o fogo e vou mexendo até levantar a fervura. É muito facinho, gente. Essa calda fica tão gostosa no bolo. E vocês vão ver como é simples para fazer e colocar ela lá. E aqui, pessoal, a minha calda já ferveu. Vocês podem ver que ela levantou fervura. Eu deixei mais uns 2, 3 minutinhos aqui para ela dar tipo uma cozinhada nessa calda. Ela deu uma reduzida. Eu vou desligar agora. E aqui, ó, o meu bolo já assou. Gente, assou tanto que até abriu aqui. Mas ele está morno e já está soltinho, ó. Da assadeira vocês podem, ó, escutar o barulhinho dele. O que é que eu vou fazer agora? Eu fiz o teste do palito, está assado por completo. Eu vou pegar essa calda quente assim mesmo, ó. E vou passar aqui por cima dele. Vocês podem ver que está quente, que está saindo fumaça. Eu vou pôr toda essa calda aqui nele. E vou deixar ele sugar essa calda. Pessoal, e voltando aqui, o bolo sugou toda aquela calda que eu coloquei. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou pegar aqui e vou desenformar para vocês verem. Ó, vou virar ele aqui. Ele já está praticamente solto. E olhem para vocês verem que delícia e que lindo que ficou. Olha para vocês verem como ele fica molhadinho. Aqui é opcional. Eu vou jogar umas raspinhas de uma laranja que eu fiz, ó, por cima. Mas é opcional, viu? Desse jeito aqui já pode comer. Eu vou terminar todo ele aqui e volto mostrando. Pessoal, e olhem isso. Olha que lindo que ficou o meu bolo. E molhadinho. Não fica aquele bolo seco. E vocês viram como é facinho de fazer? Vou pôr assim para vocês verem melhor. E com esse calor, pessoal, podem levar na geladeira para servir ele geladinho, num café da tarde. Olha, uma verdadeira delícia. E vocês viram como é facinho de fazer? Vamos lá experimentar um pedaço? E aí? Aquela pergunta que não se cala. Vocês estão servidos. Vocês estão servidas. Gente, eu preciso comprar uma forma, uma assadeira maior. Porque não ficou muito legal aqui, ó. Mas está assado, não queimou. Gente, façam. Vocês vão amar. Vamos lá provar essa delícia? Ó, vou cortar para vocês verem. Olhem isso, gente. Olha como ele está... Hum... Molhadinho. Olhem para vocês verem. Ó. Hum... Pessoal, que delícia. Muito bom mesmo. A minha mãe, gente, ela não está muito legal ainda. É por isso que ela não está aqui provando. Essa hora ela já até dormiu. Só quem está comigo aqui é a Mira, que está sentadinha ali na mesa. Gente, façam. Vocês vão amar. Eu vou falar para vocês, pessoal. Olha, não dá vontade de parar de comer. De tão gostoso que é. Gente, fácil, né? Poucos ingredientes. É diferente. É um bolo de laranja diferente que você vai estar servindo aí na tua casa. O pessoal vai comer. Vai gostar. E vai achar, nossa, que bolo molhadinho. Porque fica muito molhado mesmo. Vou falar para vocês da ZPMP Silva. Administração de Empresas e Condomínio. Aqui de São Paulo. Vou deixar o contato deles, o e-mail. Tudo na descrição do vídeo. Junto com os ingredientes. Quem quiser ser membro do canal também, fique à vontade. Eu quero deixar um beijo aqui para a minha amiga Ana de Souza, lá de Borla da Mata, Minas Gerais. E o seu esposo, o senhor Vitor. Dona Ana Banana, minha amiga. E o senhor Vitor. Um beijo para todos os seguidores. Gente, ficam com Deus. Não esqueçam de assistir o vídeo até o final. deixar aquele like. Quem chegou, puxa a cadeira, senta. Fica à vontade. A casa é nossa. O canal é nosso. Gente, fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.